Doce de leite feito com dois ingredientes, meus amores. Olha isso, meus amores. Lisinho, como você sempre quis fazer. A receita é top, então já entra, se inscreve, deixa aquele gostei, clica aí no gostei pra gente levar esse vídeo pra alta e eu preciso que você compartilhe isso aqui nas suas redes sociais pra me ajudar a alcançar rapidinho a minha meta. Bora pra receita. Aqui na panela nós temos quatro litros de leite. Pra cada litro eu vou colocar duzentos gramas de açúcar, tá? Então um, dois, três, quatro. Mexe bem, gente. Se você não mexer bem, o açúcar de baixo vai começar a queimar e aí já vai começar a pegar couro doce sem ser necessário. Mexe bastante com o fogo desligado ainda. Senti na colher aqui que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar no fundo, aí é que tá bom. Eu tô usando o leite lá da fazenda, mas você pode usar o leite integral também que fica bom, viu? Vou deixar em fogo alto, mexendo de vez em quando. Quando começar a ferver, eu volto. Ó, olha a espuminha. E não talhou, porque corre o risco, gente, do leite bonzinho talhar. Eu vou pegar um pirizinho assim, ó, colocar aqui porque vai evitar que suba tanto, mas olha, já vou preparar vocês. Tem que tomar cuidado porque senão suja todo o seu fogão porque ele sobe e derrama. Eu vou ficar aqui mexendo de vez em quando e eu volto pra mostrar pra vocês quando tiver metade dessa panela. Eu vou fazer aqui quatro litros de leite, vai reduzir pra dois, pra ficar ainda molinho, porque ficar bem grosso e reduz até pra um. Olha aí, meus amores, como eu falei pra vocês, já reduziu bastante, tá vendo, ó? Tava aqui, tá na metade. Aí essa hora que começa a grudar, igual tá aqui, ó, na pontinha da espátula, tá vendo, ó? Vai começar a grudar no fundo que é isso que vai dar a coloração do doce. No fuê ou uma colher de pau ou uma espátula e aí você tem que mexer assim, ó, no fundo, raspando o mesmo fundo sem parar de mexer. A partir de agora não pode mais parar de mexer. Põe essa pá aqui, ó. Ah, detalhe, se vocês querem o doce mais molinho, esse aí é o ponto. Cê não precisa deixar mais. Olha só, viu? Agora se você quer ele mais consistente, igual eu quero, então vou pôr a minha pá aqui da minha panela facilita. Vou deixar mexendo uns cinco minutos em fogo médio. Olha aí, meus amores, já mudou a coloração, já passou cinco minutos. Eu quero um doce de leite cremoso, mas não aquele muito durão, sabe? De corte, né? É, não de corte, então já vou desligar aqui o fogo, ó. Como eu tenho essa pá, eu vou deixar mexendo aqui por uns dois minutinhos. Se você não tiver, você desliga o fogo e continua batendo ele por uns dois minutos também com o fogo desligado, pra ficar bem mais cremoso o seu doce de leite. Olha aí, meus amores, esperei esfriar. Hum, gente, foi exatamente como eu queria. Olha, Giovanni. Nossa. Olha esse doce, gente, ó. Esse é verdadeiro, hein? Ai, que amor. Lisinho, gente, olha. Por isso que cê falou, né? Pra desligar e deixar batendo. É, deixar batendo que ele fica bem cremoso assim, ó, tá vendo? E agora ele já tá frio, então essa aqui é a consistência dele mesmo. Gostaram da receita? Não se esqueçam, ó, de clicar no like. Quando você clica nesse, nessa mãozinha que tá fazendo o like? O YouTube entende que você tá gostando do vídeo e manda todo dia o meu vídeo pra você, porque eu posto diariamente aqui no YouTube. Todo dia uma receita pra facilitar aí a nossa vida. Clica no sininho, todas as notificações prontas, aí cê já é de casa. Eu sou Luciana e foi uma honra estar com vocês até agora. Eu vou mandar um super beijo e agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. Quando Deus determina algo para a sua vida, quando ele faz planos, não importa a situação, tempo ou lugar, vai acontecer. O senhor honra com a sua palavra. Não é preciso entender o seu agir, mas confiar que ele está agindo, porque ele tem um propósito em nossas vidas e esse, meus amores, combina muito com o Salmo 37, que diz assim, olha, deleita-te também no senhor e ele considerar o desejo do seu coração, porque ele realmente tem um propósito em tudo que ele faz, porque Deus é maravilhoso. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.